Noite, bom dia, boa tarde a todos, que Deus abençoe o seu resultado da quina. 37, 45, 58, 59, 7, 2. Vamos conferir aqui a outra tabela? 2 com mais 5 são 7. 2 com mais 5 são 7. 5 menos 3, menos 5, 2. Então, daria a 7, 2. Aqui, você puxava pra cá, dava 37. Esse com esse dava 58. A 59... Seria esse com esse e esse com esse. Aqui, daria 59, ó. Esse com esse, 5. Esse... Não, 59, não. Aqui, dá 58. Não dava 59 aqui. Não, ela deu só 1, 2, 3. Aqui, dava 45 aqui em cima. Esse menos esse, dava 45. Esse com esse, dava 58. Então, é isso. Não, deu a 59. Na estrela aqui, deu a 58. E a 7, 2. Jogava esse aqui, aqui. 59. A 37, jogava esse aqui, aqui. 37. Jogava esse aqui, 37. A coisa já tava aqui. Jogava esse aqui, 59. E a 45, deixa eu ver se deu aqui, 45. 45. Aqui não dava, aqui dava. Esse menos esse, é 4. Esse menos esse, 45. A cruzeta deu aqui, não. Aqui só deu a 37. Aqui a 45. A 58 não deu, a 59, só se fosse aqui, passando no zero. E a 37, 45. 58 não deu, 59. E a 72 também, ah, deu. 72 aqui. Aqui, deu a 37. A 72. E foi só, se aqui fosse passando em cima do zero, porque o zero pode ficar neutro, daria 58. Aqui deu a 45. As outras, tudo tinha que contar. Ó, a 37 tinha que contar aqui. A 72 tinha que contar aqui. E foi só. Aqui dava 37. Não dava 45. Aqui deu a 72. Ó, jogava aqui a 72. 58. Tinha que ser aqui, ó. Joga esse aqui, 58, ó. Joga aqui, 58. Joga esse aqui, aqui, dava 37. Joga esse aqui, dava 45. Joga 72. Aonde que era 72? Esse com esse, e esse menos esse. Ou então, aqui direto. A 72 também já estava aqui, ó. Esse jogo aqui, joga esse aqui, dava 37. Joga esse aqui, dava 58. 58, 37. E aí, dava 57. Cadê a 72, hein? 58, tava aqui. 58, 70. E esse menos esse, dava 72. Fazia esse menos esse. E esse com mais esse. Então, é isso, pessoal. Vamos pro próximo, né? Está aqui. Pessoal, se você estiver gostando da minha tabela, não esqueçam. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar e deixar seu like. Pede sempre a orientação a Deus. Somente Ele pode guiar nossas mãos na dezena certa, tá bom? Desejo a todos vocês boa sorte. Que Deus abençoa a todos. E até o próximo vídeo.